é mesmo? humm, o que mais? o que mais? o que mais? o que mais? meu? tá em você? quem vai te dar o tempo eu tenho suplices vai bater no velho? vai me bater? vai bater no velho? vai bater no ferulho? vai bater no coroa? vai bater no coroa? não é? não é possível ter que bater no coroa aqui não é possível tudo mais tudo mais tudo mais tudo mais tudo mais Eu não sou nada Eu não sou nada, chefe Oi? Você é retado mesmo Você é retado, você bota pra foder Você bota pra foder Você é retado, não Até a barriga Você é retado, não 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 Let's go! Fall back to safe zone! I got supplies! Let's go! Vamos lá. 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 I need a scope I need a scope I need a scope I need a scope Okay Head towards the mark Excellent work I need a scope Eu tenho suplas! Eu tenho suplas! Não tem problema, gente, quatro Let's go! 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 No! Let's go! 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 Só tô com dois X aqui na DP. O inimigo está em frente. 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 O inimigo está em frente.